A vida ideal começa quando você pode ver com precisão o que está sob o seu controle e o que não está, e agir a partir disso. Então, meu amigo, minha amiga, se concentre apenas no que você pode controlar. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, você viu o que tal político, celebridade, atleta fez? Não, isso não faz a menor diferença na minha vida, eu posso controlar direta ou indiretamente isso? Claro que não, então por que é que eu vou perder tempo com isso, por que é que eu vou ficar irritado com isso, ou por que é que eu vou mudar a minha opinião sobre o mundo, ou seja, dizer que o mundo é uma N se é algo que tem impacto zero na minha vida? meu amigo, tudo depende de pra onde que você está olhando, pra onde que você está levando o seu foco, porque você sabe que aonde você foca expande. e eu realmente foco nas coisas que importam, como saúde, relacionamento, caráter, ser útil e fazer a diferença nesse mundo. essas são as coisas pelas quais eu tenho controle, eu tenho total controle sobre isso. agora eu não tenho controle em mudar as outras pessoas, eu não tenho controle sobre as pessoas, eu não consigo controlar o clima, eu não tenho controle sobre a família Bolsonaro. Bolsonaro. Então, por que se concentrar nisso? Isso só leva você a dizer que a vida é difícil, que o Brasil é uma N e que o mundo não tem jeito. Então, eu vou deixar aqui uma frase de reflexão. Os homens não se perturbam com as coisas que acontecem, mas com a sua opinião sobre as coisas que acontecem. bora lá viver a vida em sintonia e movimento? bora lá viver a vida em sintonia e movimento? bora lá viver a vida em sintonia e movimento? bora lá viver a vida em sintonia e movimento?